Este mundo, ele tem tantas amadilhas que temos que aprender a viver. São tantas, tantas, tantas. E estamos nele, não dá para a gente fugir. Se desse para fugir era bom demais. Mas Cristo mesmo falou, não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Então, temos que aprender a viver, porque viver é uma arte. Tem pessoas que não sabem viver, e quando pensam em viver, já estão próximas de morrer. Você tem que viver dentro da sua força, porque cada pessoa tem uma força. Cada pessoa tem uma realidade. Então, você tem que aprender dentro da sua realidade. Você pode ser feliz dentro de um rosso-rosse, e pode ser feliz dentro de um fusca. Vai depender do seu estado de espírito, e como você aproveita esse fusca. Se você não souber viver, é a mesma coisa de não saber nadar. Vai estar sempre se debatendo com as situações da vida, e sempre atrás de um destino que nunca alcança. Mas, se você aprender a viver, com certeza, viverá melhor, mesmo dentro de suas limitações. Na cidade, no campo, aonde você estiver, você é uma pessoa abençoada. Aonde você for, aonde você estiver, você é uma pessoa abençoada. Eu te abençoo em nome de Jesus, mas a Bíblia já diz que você será abençoado no campo, será abençoado na cidade, você será abençoado aonde você estiver. O problema é que, às vezes, a gente não sabe viver, estamos sempre correndo atrás de uma bola, descendo a ladeira, e esquecendo coisas importantes, deixando passar coisas importantes da vida. Então, peça a Deus que venha ensinar você a viver. Diga assim, me ensina a viver, Senhor. Me ensina a viver. Eu quero saber viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me ensina a viver. Peça a Deus e Ele vai te mostrar como você viver melhor. Talvez, como as realidades são tantas, são muitas as realidades, então, às vezes, a gente não sabe viver como convém. A pessoa pensa que viver é só ser milionário. A pessoa pensa que viver é só ter isso ou ser... Você já tem o suficiente para você viver. Você já tem você. Você já tem a vida. E faça dos limões que você recebe da vida a sua limonada. Tem até uma música que diz É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Então peça a Deus, peça Agora peça mesmo Peça para Ele ensinar a viver Eu peço neste momento Deus me ensina a viver Porque a pessoa pode se perder por causa de besteira em momentos Aprenda a viver com o que Deus já te deu Pastor, só tem o azeite da viúva O que é o azeite da viúva? É o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida O azeite da viúva é o suficiente Para você ter um milagre na vida Então, às vezes você não valoriza um dom que você tem Um momento que você passa Às vezes o marido, a esposa, filhos Você não valoriza a juventude que você tem Então, neste momento Aprenda a viver Viva e viva feliz Amém? Ore a Deus e diga assim Senhor, me ensina a viver Senhor, me ensina a viver Amém Amém e amém Amém e amém E amém Amém